HAHA! Como é que é, Malto? Estamos aqui a fazer, Zez? Onde é que está a nossa casa? Não, estás a brincar. Isto não gravou. Começamos assim, Rick? Ah, estás a brincar? Ai, abelhotos! Estão a mandar agora o tilt que tínhamos perdido em causa! Zezagas, como é que é? Tudo bem com o balcês? Eu não quero dizer ao Zerrick! Sejam muito bem-vindos a mais um fantástico episódio de Owls Flipper! Muito obrigado a ti que tu estás aí todos os dias, aquele forte abraço! Espero que tenham sentido um sábado épico! Estás de folga sábado e domingo? Então vou-te dar uma notícia! Ainda tens o dia da manhã para jogares o dia todo! Zezagas, se tu queres novo no canal, subscreve, carrega no botão de subscrever, ativa os sininhos, tens mais de 6 mil vídeos no canal! Por falar em mais de 6 mil vídeos, vocês sabem que o ano passado o Rickção ganhou o prémio do YouFest Awards, do melhor canal de videojogos. Pois é, a Tame Media Play Awards está novamente com votações, dentro de várias categorias e uma delas é a categoria de Gaming! Tu és aquele que estás sempre a dizer, Rick, Marcias, um milhão, Rick, és o melhor canal de Youtube de Gaming, és o melhor canal de Gamer, és o melhor isto, entratei-te dois dias, faz-me feliz! Vou precisar muito de vocês! O primeiro link na descrição vai diretamente para a minha votação! E é só votarem no Rickzão! Não tem nada que saber, ok? Passem por lá todos os dias para votar e aproveitem e votem nas outras categorias também! Até lá, categorias de humor, categorias de música, categorias de beleza, categorias de tecnologia, até lá categorias até de Setúbal! Bora! Bom, Zezagas, cá estamos! Bom, continuamos aqui na nossa casinha, a suposta casa do Breaking Bad, não é? Vamos continuar, fizemos dinheiro que nunca mais acaba! Pá, aí apareceu logo o Edmonds, Rick, a casa está tão feia! Zezagas, é a minha casa! Vocês que querem uma casa mais bonita, façam a vossa fucking casa! Dei o get a fuck out aqui e não me lixei a cabeça! Bom, Zezagas, o que é que vamos fazer? Pusamos aqui esta merda deste aparador, mas isto se calhar vai ficar melhor quando eu sentar na mesa, mas este aparador é para levar aqui uma televisão, que realmente isto não está grande merda não, Rick! Isto não está grande merda não, não é? Isto não está grande bosta não, não é? Mas também não há melhor, a grande merda é essa, meu, percebem? O problema é que o jogo também nos dá grandes opções, eu vou-vos ser sinceros, nada do que está aqui a mim me agrada pessoalmente, ok? Para uma casa minha, por isso é que fazes, ah Rick, faço ideia aí num jogo que a casa é assim, faço ideia que quando tu tivésse a trocar a minha casa vai ser uma grande eficácia para a alma de faculdade! Zezagas, são coisas diferentes mano, a nossa casa é a nossa casa, isto é isto, Zezagas! Bom, bora, vamos continuar, vamos lá ver este móvelzinho aqui, dá uma emoção que isto é pequeno também, não é? Bom, vai ficar para já assim, para já vai ficar assim, vamos, ahm, se calhar terminar a cozinha e nos pôr aqui a mesa da sala, não? O que é que vocês acham? Deixa-me lá ver então! Bom, desse lado, arrebentar com isto tozinho do like e vamos continuar! Móveis da cozinha, o que é que podemos fazer aqui em termos de móveis da cozinha? Podíamos comprar já um sistema completo de móveis, eu queria, a minha ideia seria fazer tipo isto aqui, tipo isto aqui, isto parece-me bem! Isto me parece-me muito bem mano, parece-me mesmo muito bem, parece-me muito bem mesmo! Aqui, 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 900 pau, ok! Ok! A ideia será algo deste género, não é? A ideia será algo deste género, não é Zezocas? Tem que ser um bocadinho mais para fora, para não se ver aquele chão, não é? O que é que ficava aqui bem? Temos que pôr placa de fogão, será? Deixa-me ver o que é que ficava aqui bem... Esta aqui também não ficava mal, não? O que é que vocês acham, Zezocas? Podemos comprar também estes individuais, mas estes são os mais finhos todos, acho eu! Esta aqui estava completa já e tinha a cena da água! Eiii, é brutal, meu! Brutal! Pois é! Mas isto fica melhor encostado a uma parede, isto fica melhor encostado a uma parede com a cozinha avançada, não é? Isto fica melhor encostado a uma parede com a cozinha avançada, mas é bonito, curti! Pá, vamos deixar para já aquele... Vamos deixar para já este que está, ok? Este aqui, este aqui... Conjunto de cozinha com forno X... Vá para entrar na mesma... Falta só aqui a pia, Zez, não é? Porquê que esta cozinha não tem lá alguma cena da pia? É que agora, para encontrarmos uma pia que fica aqui à medida e uma placa de fogão... Não é? Fica mal! Como é que a gente agora vai? Deixa-me ver o que é que há aqui de pias... Pia de esplendor! Só que isto não vai combinar com o resto, meu! É pena! Por exemplo, não ter a continuação... Ahhhh! Deve ser esta aqui, guys! Não é? Espera aí! Deixa-me lá ver como é que a outra está! Branco, em baixo branco com preto em cima! Deixa-me ver... Como é que é? Embaixo branco? Como é que é que está? Embaixo preto com branco em cima! Não dá para fazer tudo preto, então é isso? Será? Estamos ali no design, tem tudo preto, porque este aqui não dá para pôr tudo preto! Hum? Ah, é a cor! É a cor, Zez! É a cor! É a cor, sim senhora! Só que não fica aqui bem porque é muito baixo, meu! É muito baixo! Ah! What the fuck! Isto é para crianças? Esta merda é para crianças, não? Ei! Não faz sentido! Isto é para baixo! Como é que a gente vai por aqui a pia, Zezocas? Ei, esta coisa é brutal, meu não é? Como é que a gente vai por aqui a pia, amiguinhos? Isto se calhar vai ter que ir um bocadinho mais para dentro! Isto vai ter que ir um bocadinho mais para dentro! Ah, mas fica-se aqui a ver o chão! Não fica tão bem, não é, amiguinhos? E se encostarmos mesmo? Não, não fica bem encostado! Está complicadíssimo, não é? Eu já sabia! Por isso é que eu não me queria meter entre corações, meu! Queria-se só fazer o mínimo das casas e vender, meu! Temos que estar a trabalhar e a jogar com o que o jogo nos dá! Temos que estar a trabalhar com o que o jogo nos dá! O que é péssimo, Zez! O que é péssimo! Temos que estar a trabalhar com o que o jogo nos dá! O que é péssimo! Pá, estamos a fazer confusão aí agora! Não temos uma pia, meu! Podemos fazer lá aqui também pequena, aqui deste lado por baixo! Também não fica mal! E aqui fica o estágio! Deixa-me lá ver o que é que podemos pôr aqui! Deixa-me ver aqui! Móveis da cozinha! O que é que temos? Mobília, piso, paredes, portas e janelas, instalações, lâmpadas, equipamentos, banheiro, decorações! Então, mas se a gente faz móveis da cozinha e depois aparece aqui outras cenas? Bom, deixa-me lá ver aqui! Portas mobílias! Sofás, mesas, creveninhas, camas, cadeiras! O que é que eu precisava para aqui? É isto aqui! Vamos! Isto mesmo! Isto mesmo! Isto mesmo! Talvez em branquinho com vermelho ou em preto com vermelho! Podemos comprar umas de cada, não é? Vamos lá ver! Comprar várias! Vou pôr duas destas! Ok! Vou pôr uma! E vou pôr... Duas! E aqui vai levar as pretas, não é? Ok! A ideia é esta assim! Claro que isto está para encostar mais as cadeiras! Claro que está para encostar, não é? Se calhar o ideal será mesmo... Ih, mas fica demasiado encostado assim! Bom, mas elas teriam que ficar assim arrumadas, não é? Como é lógico! Vamos só chegar um bocadinho mais atrás, talvez, não é? Talvez assim! Aqui! Ok! Ok! Vamos ver! Aqui! Ok! 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 Esta parte está fixe! Assim! Ok! Passou, passou, passou! Vamos ver uma pia que fica ali bem! Aqui! E se encostarmos ali à parede? Não! Que o frigorífico depois ficava deste lado! Não é, ricosão? O que é que achas? E fica... E metemos aqui o frigorífico! Tem uns frigoríficos bonitos! Se calhar vamos comprar! Free! Free, 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 free! Por isso é que eu não queria, Zé! Porque a gente vai perder o BDT! Mas vocês é que querem, Zé! Por isso vão ter que... Free... Frigorífico! Frigo... 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 Mobile, portas e instalações eletrodomésticas! Onde é que está aqui? Casa! Equipamentos eletrónicos! Olha! Não sabe escrever frigorífico! Ei! Olha este aqui! Geladeira de duas portas! Ficava bacana! Não ficava amiguinhos! Ui! Brutal, Zé! Como assim, meu? Verminha, talvez, não? Não! Apreta! Apreta com os pormenores em branco! Apreta com os pormenores em branco! Comprar! É isto mesmo! É isto mesmo! Não é, Zézocas? Vamos só chegar um bocadinho mais à frente! Não! Está bom assim! É isto mesmo! Ok! O que é que falta aqui? Falta a placa! Falta a placa! Falta a placa! Que eu vou colocar aqui a placa! Vamos colocar uma placa! Mas uma placa de indução! Ah! Mas as placas de indução são aquelas de cima badafeias! Cozinha elétrica! Hum! Deixa-me lá ver o que é que faz aqui esta... Como é que é a altura disto? Não! Não fica aqui bem! Não é lógico! Não fica aqui bem, Henrique! Claro que não fica aqui bem! Vamos colocar então uma placa! Não há placas de indução! Como eu tenho cá em casa! Vamos pôr uma destas aqui! Vamos pôr uma destas aqui! Ok! Vamos pôr uma destas aqui! Vamos pôr uma destas aqui! Ok! Vamos pôr uma destas aqui! Vamos pôr uma destas aqui! Ok! Perfeito! Pá! Falta só a pia! Pau, 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 pau! Falta só a pia! A pia! Vamos colocá-la aqui! Agora! Qual é que é a pia que a gente vai colocar? equipamentos eletrónicos móveis de cozinha uma destas aqui é destas aqui por exemplo esta é boa da baixa porque é que esta pia é tão baixa ah mas isto já tem idilha de cozinha a gás esta também deve ser boa da baixa comparado com aquele móvel que a gente pôs olha esta não ficava aqui mal é baixa meu porquê Zé isso parece cena de criança não faz sentido não encaixa aqui em casa olhem aqui já viram a altura disto eles têm que ajeitar isto têm que pôr mais altas eles vão ter que pôr isto mais alto só se for pôr um móvel por baixo vamos lá ver esta pia aqui vamos colocar a pia preta fica mais ou menos a cor e a piazinha encosta aqui não é amiguinhos? mas é muito baixa também é muito baixa também isto aqui é o que? isto aqui é para colocar máquina de lavar eu não vou pôr aqui máquina de lavar nenhuma como é que eram os eletrónicos aqui? o que é que há aqui? aqui é a seda de água pequena grande tem os frigoríficos as placas tem um radiador elétrico televisão suspensa monitores microondas microondas é top mas onde é que vais colocar o microondas? mouse, computador, setup pá 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 microondas comprar vai ficar aqui pá eu acho que ficou bacana é pá mas é muito baixa a pia meu o que é que eles fazem isto? ou este é que é alto não este é a altura certa velho isto aqui é a altura do móvel normal o que é que fazem estes móveis tão baixos? ou nem aqui tão baixos meu bom, não interessa pá deixa lá ver aqui uma coisa não tem caixote não tem mas isto eu sei que tem eu sei que tem Ricardo eu sei que tem Ricardo, Ricardo, Ricardo eu sei que tem o quê? lixeira era mesmo isto que eu queria lixeira Pantheon o que é que temos aqui mais? tanto utensílios de cozinha isto era bacana gancho 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 de utensílios de cozinha hum, tem aqui muita coisa nova que louco porque é que isto não está na zona de cozinha? faz sentido, não é? lixeira bruxa e vou pôr o quê? um destes aqui, não? isto não leva quase nada Lauren de metal Pantheon vamos colocar um destes pequenino, não? é pequenino vamos ver se temos aqui um maior um que dê mais destaque isto aqui é feio, não? mostre isto é aberto? não aberto? não este aqui é pequenininho este parece-me bom não, é pequeno também será que o outro é maior? parece este aqui, não é? cá, aqui ok uma cena de utensílios aqui suspensa por cima ficava bacana ou talvez aqui nesta parede deixam-me lá ver aqui a cena de utensílios Ricardo, Ricardo, Ricardo ok estante para utensílios de cozinha gancho para utensílios de cozinha vamos colocar isto deixa-me ver Ricardo não pode tem que ser claro com os escuros claro com os escuros claro com claro também não ficava mal estão a ver aqui mas se isto ficasse pensa que era bonito não fica então vamos ter que fazer aqui assim ok deixa-me ver como é que funciona o outro já agora ficamos naquela termos as dúvidas do outro deixa-me ver esta aqui olha que bonito fica bem assim e com as chenas um e outro boa um gajo consegue passar aqui já não consegues passar aqui vais ter que puxar para cá ligeiramente ok ok a placa vai ter que andar um bocadinho também né ok é que assim pois a cera fica inutilizada né ricosão vais ter que puxar mais um bocadinho ainda deixa-me lá ver aqui estava assim vamos puxar mais um bocadinho e um bocadinho para aqui já dá perfeito perfeito aqui 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 e aqui e aqui 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 perfeito 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 acho que está bom como cozinha está bom aqui tem as lampadazinhas de halogênio ou não levava aqui uma não era mesmo ao lado disto só para dar luz aqui na cozinha não era ou levava mais um destes aqui não ficava mal um ali não era um destes um abajurzinho destes lâmpadas 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 deixa-me ver levava mais um abajurzinho daqueles na cozinha à cor deixa-me ver tem que ser mais um bocadinho para lá não é amiguinhos perfeito para quem ah a sala está tão feia só mimimi só mimimi não é que tipo de tapete é que há onde é que se via pisos onde é que se via os tapetes piso tapetes tem uma hora de tapetes isto não é mas são feios para caraças tinha que ser um ovalezinho não é amiguinhos não há ovale ou há e este é feio não esta mesa é uma pequenininha não é amiguinhos isto é até feio para caraças não é e esta mesa aqui qual foi esta mesa que escolhemos portas, janelas, instalações lâmpadas, equipamentos decorações não era nada disto é móveis móveis de cozinha mobílias armários pequenos cadeiras camas caravaninhas faz mesas nós escolhemos qual mesa escolhemos esta isto aqui mesa clássica de sala de jantar mesa de café mesa quadrada olha estas aqui de café top esta aqui é bonita esta é bonita esta é bem bonita não é essas ocas esta é bem bonita para aqui oi graças olha a luz a fazer aqui reflexo é bacana que isto fica a marcação antiga que assim a gente consegue controlar pela marcação antiga e mudar de posição ok mobílias móveis casa piso tapetes o que é que ficaria aqui bem um tapete claro não porra esta merda é mesmo mas eu pensei que tivesse mais cores mas não tem ai estes não mas não vou por isto a minha casa não põe não amiguinhos fica mal não está aí equilibrado esta merda vai ter que ir um bocado mais para a direita à mesa não é isso é tapete acho eu não ponho este tapete nenhum que isso já é tapete isto aqui está certinho deixa-me ver aqui ah Ricardo ok ricasão 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 o que é que tu vais fazer ricasão Uma jarra? Parece, meu. O que é que a gente vai fazer para colocar ali as ocas? As velinhas. O livro clássico, um com coisa do Harry Potter, psicologia, este aqui. Porra, estou em cima do quê, velho? Não consigo pôr em cima dos outros, porquê? Não, não consigo. Não interessa, fica aí assim. Três livrinhos, precisamos do comando da televisão. Isto não tem um comando aqui nos outros? Acho que tem, não tem? Tem um comando qualquer da televisão? Acho eu. Caderno de receitas. Tábua de corte. Aqui, vou comprar. Pau, está feito. Aqui, Ricardo. O que é que tu vais comprar? Vais comprar isto? Vais comprar... Isto? Ok. Vais comprar... Ah, vocês não queriam que eu decorasse. Ah, vocês não queriam que eu decorasse. Pronto. Então não queriam que eu decorasse. O Rickson está a decorar agora. Vamos ter a ver de tempo por um episódio. Caderno de receitas, será que vale a pena? Vamos comprar. Caderninho de receitas. Fica bem aqui, olhem aqui. Aqui. Caderninho de receitas, não é? Aqui. Vamos colocar... Pá, e está bom já de cenas, meu. Ainda falta a mesa da sala. E já vamos, com 24 minutos. Nem saímos daqui. Não é mesmo a espera disto. Chapa, que chapa é esta aqui? Pois, não sei. O que é que tu ias ver que não te falta? Livro azul, livro de psicologia. Faltava aqui uma cena. Estava de corte. Comprar. Então, consegues pegar na faca, não? Tá? Sim? Pá, já se parece pelo menos mais com uma cozinhazinha, não é, amiguinhos? Bom, vamos comprar a mesa de sala de jantar aqui, pôr as cadeiras e está feito. Senão estamos instalados. Nunca mais saímos daqui, não é? Mobílias. Camas, sofás, mesas. Deixa eu ver. Mesa slim. Tem que ser mesa de jantar. Não há muitas, acho eu. Café, mesa larga, jesmunda. Estão a ver. Não há muitas mesas de sala de jantar. Há esta e acabou. Pô, é só uma mesa de sala de jantar, Zé. Não posso fazer muito. Tenho que comprar aqui, ah, não é? Ai, é feia para cá. Pá. Ah, rica mesa é feia. Então é a única aqui, ah, de sala de jantar, Zé. O que é que eu vou fazer? Ai, é que feia. Pá, falta aqui umas merdas, falta. Falta aqui umas merdas. Eu sei que faltam aqui umas merdas, mas... Porra, não é muita merda. É muita merda. É muita merda. Ai, eu não cabo ali em cima, não é incrível. Aqui falta pôr umas merdas. Deixa eu ver aqui. Pá, não vou decorar os quartos, Zé. Vou pintar os quartos, vou deixar os quartos como está. Vou só pôr as casas bem a funcionar e está feito. E vendo assim. Para passarmos para outra casa. Acho eu, sei lá, nem sei. É muita coisa, Zé. É muita tralha. Vocês queriam. A gente vai perder imenso tempo aqui. Móveis de cozinha, lâmpadas, instalações, móveis de cozinha ou outras, instalações, portas de imobilias, cadeiras. Cadeira é que vamos pôr agora aqui. Nesta mesa feia para caraças. É que a mesa é feia para caraças, meu. Foda-se. Pá, menos assim, não é, Rick? Pá, menos isto. Comprar, pera, comprar várias. Comprar várias. Zé, essa mesa é feia, velho. Não posso fazer nada. Né? A mesa é feia, amiguinhos. Mas para onde está uma mesa? Ou você não queria uma mesa? Está uma mesa, aí. Aqui. Esta tem que ficar mais afastada, é? Ah, estava a ver. Pronto, Zé. Está amuzinha. Vou fazer o quê? Vou inventar. Não posso inventar. Pá, está uma sala mais ou menos. Não vou inventar mais que isto. Acho que já está mais ou menos. A sala está bacana. Bom, bora. Ainda temos quartos, temos pinturas. Bora. Vamos fazer este quarto, que era o quarto dos meninos. Então, os quartos dos meninos, o que é que vais fazer? Vais pintar meia parede rosa, meia parede de azul. Não. Vais usar papel de parede. Deixa-me ver se o papel de parede tem. Paredes, pinturas, painéis de parede. Tinha que ser uma cena mais divertida para o quarto de criança. Não há. Ondas de papel de parede. Pô, isso é feio para caraças, meu. Pinturas. Pinturas, só há cores. Pá, precisávamos comprar um papel de parede que fosse bonito, meu, para crianças. Porquê é que eles não metem aqui um papel de parede para crianças? O mais que poderá ser é este aqui, que é ondas de papel. Deixa-me ver como é que isto fica. Como é que isto fica, Zé? Pá, não fica assim. Ai, é feio para caraças, não é? Bom, mas vamos ver o que é que vai dar, não é, amiguinhos? Não posso inventar. Ah, falta usar condicionados na sala também, não é? Bom, bora. Zé, vou pintar isto e vou pôr aqui, Zé. Zé, vou pôr o papel de parede. Zézocas, está feito. Quartinho feito. Quartinho feito. Deixamos as casas de banho e o quarto casal para o próximo episódio, não é? Já, quarto casal com casa de banho e outra casa de banho. Ok. Deixem-me ver o que é que eu posso fazer. Aqui no quarto dos meninos. Vamos colocar, como isto não chega lá, vamos colocar radiador. Vamos colocar radiador aqui para os meninos. Quer dizer, vamos só por ar-condicionado. Já, vamos só por ar-condicionado. Não, o ar-condicionado dá quente, o coisa dá frio. Ah, mete radiador, rico. Mete radiador, que assim vais buscar mais dinheiro, não é? Vais buscar mais dinheiro pela casa. Só que o radiador fica aqui encaixado num sítio estranho. Pá, o quarto dos meninos quase não tem espaço para nada. Se calhar, o que vamos fazer é comprar um beliche. Porque assim, se comprarmos um beliche e alguém que tenha dois filhos dá. O ar-condicionado, se calhar, metemos ali por cima da cena. Deixa-me lá ver aqui, ar. O ar-condicionado, a instalação de ar-condicionado, é isso? Vamos montar aqui por cima, mesmo aqui à medida. Vamos comprar agora aqui ar-condicionado. Ar, ar-condicionado instalável, comprar. Pá, ok, vamos montar, siga. Falta-nos pôr ar-condicionado na sala. Se calhar na sala, como a sala é grande, vou pôr duas máquinas de ar-condicionado, ok? Uma máquina chega, depende, não é o facto de ter duas máquinas que faz a diferença, Rick. É a máquina exterior que faz o frio, o nível de BTUs, dependendo do espaço da sala que tu tens. Por isso basta pôr uma, como é que se diz, uma máquina. Ok, vamos fechar aqui, vamos fechar este e aperta-se já aqui. Vamos fechar este e aperta-se aqui. Está feito, ok. Ar-condicionado no quarto dos meninos montado. Vamos montar... Isto aqui é sujo? Ou é sombra? Ah, este chão. Este chão mudamos do quarto dos meninos, não é, amiguinhos? Este chão do quarto dos meninos acho que dá para mudar. Tapetes, não. Painéis e tapetes. Vamos colocar um verdinho no quarto dos meninos. Não, um azul. Este azul fica bonito, não é? Parece, não é? Aqui assim, não é? Olha, é isto mesmo, no quarto dos meninos, não é? Fica bonito, não é? Vamos fazer isto. Ok, fica um quarto bem mais bonito. O cor-de-rosa. Podia ter sido um cor-de-rosinha mais clarinho, mas não está mal. Bom, o que é que vamos comprar aqui ao nível das camas? Vamos ver aqui uma camazinha que seja beliche. Estão, amiguinhos? Instalações, decorações, móveis de cozinha, equipamentos, portas e janelas mobílias. Cadeiras, camas. Vai ter que ser um belichezinho. Tem belichezinho? Tem, não tem? Olha aqui este tão giro. É o único. Está perfeito. Vamos comprar um belichezinho. Para o quarto dos meninos, não é? Lindo. Até fica aqui muito bem, olha. Estão a ver? Aqui. Leva aqui um belichezinho à pipi. Aqui leva uma comodazinha e um armário para os meninos. Paredes, pinturas, casa, mobílias, armários. Leva uma cena mais direcionada para criança. Não tem, Zé. O jogo tem pouca coisa. Não é até pouca coisa. Tem muita coisa. Mas são coisas feias para mim, meu. Acho eu, Zé. Sei lá. Pode ser só da minha querola, meu. Não curto, meu. Por exemplo, aqui deveria uma cena mais direcionada para crianças. Não tem, não é? Sei lá. O que é que vamos pôr aqui? Isto aqui. Armário duplo com escrivaninha Pax. Olha, isto dá para pôr um PC, não é? Aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que é que a gente pode fazer aqui mais escuro com isto assim, não é? Comprar. Ok. Vamos talvez colocar aqui, encostadinho à parede, não é? Aqui. Ok. E aqui, vamos tentar colocar aqui qualquer coisinha, um cómodozinho, não é, amiguinhos? Deixa eu ver o que é que nós conseguimos colocar ali, ricosão. Que fica ali bacano. Uma cena que fica ali bacano para as crianças. Esta aqui, esta mal. Feia para caraças, meu. Porra. My God. Cómoda mal. Temos duas comodazinhas destas, não me parece. Pois as coisas não combinam umas com as outras. Não consigo fazer combinar umas coisas com as outras. Olha a Hermes. Tem muita arremissão, mas no quarto das crianças fica mal. Pá, vamos pôr uma secretarizinha com um PC em cima. O que é que vocês acham? Uma escrivaninha, é isso mesmo. Vamos pôr uma escrivaninha no quarto das crianças. Deixa eu ver de cor é que é isto. Madeira com coisa. Uma escrivaninha no quarto das crianças. Talvez esta aqui. Não, isto é uma clássica, não fica bem. Vamos colocar, Ricardo, uma destas aqui. Mesa de canto. Mesa de canto. Será que dá? Era para aí esta cor, não? Esta. Olha lá. Qual é a cor, ô carasso? Esta aqui? Esta? Mais alaranjada, não? É aquela. Acho que é esta. Não é bem esta. Não é bem esta. Também não é esta que é muito amarela. Esta aqui também não é esta. Pois as cores não combinam. As madeiras umas com as outras. Aqui. Ah, não dá aqui. É pena, meu. Já sai fora. Olha, mas pode ficar aqui assim. Fica com um setup um bocado apartado. E quem nunca, não é? Quem nunca teve um setup um bocado para o apartado? Quem nunca, não é, Zezocas? Quem nunca, não é? Ah, fica aqui. Pau, pau. Dá para um estudar aqui e dá para outro estudar ali. A gente ainda vai conseguir colocar aqui. Deixa-me ver. Decorações. Não é nada disto. Ah, equipamentos eletrónicos. Deixa-me ver. Ricardo. Vamos colocar computador desktop fênix. Vamos colocar um destes aqui. Mil euros. What the hell? Não pode ser um bocadinho mais barato, não é? Não dá. Vamos colocar um em cima da mesa. Setupzinho. Vamos colocar o outro do outro irmão aqui. Aqui. Vamos colocar, Ricardo, uma máquina de café expresso. Agora se pergunto o SWAT. Os miúdos amamarem máquina de café expresso? Não. Aqui. Aqui. Vamos colocar, Ricardo, um teclado aqui. Vamos colocar, Ricardo, outro teclado. Vamos comprar, Ricardo, dois ratos. Um e dois. Vamos comprar. Eu espero bem recuperar o dinheiro disto tudo. Vocês dizem que sim, não é? Vamos esperar que sim. Bom. Colunas padrão, monitor, monitor HD. Vamos colocar um monitor HD aos miúdos, não é? Ah, vamos colocar um monitor HD aos miúdos, não é? Puxa, esta marda não é muito grande? Isto não cabe aqui. Este monitor HD, vai ter que ser um deste só. Pois. Bom, vou dizer, os miúdos ficam aqui com um setup do caraço, não é, miguinhos? Ficou aqui com um setup, vou-vos dizer. Ok, ok. Agora falta duas cadeiras. Vamos ter que buscar cadeiras. Instalações, decorações, casa, mobílias, cadeiras. Assim destas assim, não? Tipo setup. Destas aqui, cadeira de escritório, não. Oh, coitado dos miúdos. Vamos comprar destas aqui. Cadeira com rodinhas que eles curtem. Vamos comprar uma azul e vamos comprar uma amarela. Aqui. E vamos comprar uma amarelinha, não é? Aqui. Que tal? Zés, está a quarto, meu? Está a quarto, não me lixem. Ah, não tenho de guardar a roupa. Guardam a roupa do quarto também, Zé. Ah, ok. Vamos fazer closet aqui, para os miúdos. Já. Vamos fazer closet aqui para os miúdos. O meu problema é isto. E a casa está a ligar para caralho. Vocês não estão ou não? Ah, não. É só de um bocadinho enquanto as luzes ligam. Bom, Zé Socas, entretanto, o quarto dos miúdos também já está. Como vocês podem ver. Já vai ver o que é que a Malta diz. Estou interessado a se não estão. E vamos terminar. Já vamos com 40 minutos. O que é que diz aqui a família Jensen? O mobiliário de madeira é muito acolhedor. Nós gostaríamos de ter mais. Nós não queremos pagar a mais comprando móveis caros. Os dois banheiros são bons. Embora se houvesse mais, um seria melhor. Não gosto de uma grande... Não gosto de... Precisamos de uma sala de estar grande. Está ali uma sala de estar grande. Falta o quarto tipicamente para crianças? Acho que isto é para crianças, Zé. Não dá para perceber que isto é para crianças. Falta só o que é de corações, Zé. Aqui na parte das decorações. Outros. O que é que falta aqui de criança para que a gente possa colocar aqui? Para já é um sustinho destes, não é? Um sustinho destes aqui, não é? Aqui. Uau. Falta. O que é que podemos pôr mais? Um coelhinho, um azul e um rosa, não é? Vamos aqui. E vamos comprar um rosinha, não é? Pã. Mais. Oh, shit. Mas isto é um beliche, não é cama? Ah, pois não. What? Mas isto era suposto de ser um beliche com cama por baixo? Com duas camas? Oh, shit. Agora é que te enganaram, Rick. Agora é que tu estás a ver, porque ires ter montado ali um computador. Mas está bom que os miúdos ficam aqui com cenas para brincarem. Só que nem é que eu reparei, Zéz. E vocês não me diziam nada. Quer dizer, vocês já devem estar fartos de spamar a cena, não é? Já devem estar fartos de spamar aí a cena, não é? Bom, está feitinho. Vamos ficar por aqui, amiguinhos. Aí, então. Sobe aí para cima, Zéz. Olha, não dá para por ali. Não dá. Fica aqui, que se lixo. Bom, Zézaco. Os quartos dos miúdos estão feitos. Eu não sei nem que o segundo miúdo vai dormir. Ah, já sei. Computador de gaming e computador de streaming. Pronto, está feito. Isto é uma casa de ricos. Aqui, precisávamos mais decorações. Precisávamos. Não vou pôr. Vai ficar tal e qual como está. Pá, é uma casazinha básica. No final, não está tão feia como toda a gente a pregoa. Bom, Zézocas. Vamos fazer assim. Quando o vídeo sair, eu vou deixar o primeiro comentário. Aquele comentário normal. A agradecer-vos a vocês pelo apoio. A pedir-vos a vocês para deixar o like são maravilhosos. E vocês, nesse comentário, vão escrever. Eu, como resposta a esse comentário, vou deixar o meu comentário e dizer. Obrigado a todos pelo apoio. Não se esqueçam de deixar o vosso likezão. E eu vou dar uma resposta ao meu próprio comentário. Duas respostas. Uma vai dizer. De coração feia ou está a dizer de coração bonita. E vocês votam. E a gente depois analisa o que é que ficou decidido por vocês em termos de likes. Ok, amiguinhos? Nesses dois comentários. Bom, Zézocas, com vocês é rico fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado. Não se esqueça o link da descrição e fui! Deve-me crer às 15 horas. Uma hora. Fui! Deve-me crer às 15 horas. Obrigado.